e fala galera botar tudo belezinha com vocês pessoal hoje é dia de fazer a retirada aqui do cartão memória fazer a troca né do cartão memória aqui na cama da gente mostrou no vídeo aí recuperando aí o antigo bebedouro já tem dois dias né que a gente armou a câmera aqui então vamos ver se a gente conseguiu alguma imagem durante esse tempo pelo menos o milho que a gente jogou aqui vocês viram no vídeo lá gente quebrando milho tem só o milho inteiro mas isso pode ter sido formiga também que que carregou pessoal que aquela cortadeira formiga cortadeira ela ela quando encontra um milhozinho assim ela ela carrega mesmo na noite vai tudo mas vamos ver nas imagens aí da câmera que a gente conseguiu aí né espero que a gente tenha filmado alguma coisa aí para poder mandar para vocês porque se não filmou nada vai ser mais um vai ser dois dias de trabalho aí perdido então galera se você for chegando agora não foi inscrito se inscreva no canal deixa um like aí ativa o sininho das notificações e venha fazer parte aí da nossa turma das nossas aventuras aí das nossas filmagens aí na catinga beleza vamos dar uma conferida nas imagens aí e tamo junto para um bebedouro que estava muito tempo desativado até que deu para filmar algumas espécies como essa raposa da catinga que foi a primeira a chegar aí durante a noite e de manhã cedinho a gralha cancão foi a primeira a se aproximar depois os tico-ticos e rei cinza teve até sanguí que veio matar a sede e essas são as sabiás do campo e também uma linda juriti e dessa vez acompanhada com toda a sua família uma rolinha branca e lá no outro lado dá para ver uma juriti se aproximando e esse foi só os primeiros dois dias de filmagem vamos ver nos próximos quando os pássaros estiverem mais acostumados o que a gente vai conseguir e aí e aí e aí e aí e aí